Belezaão de natal rapaziada Ó É aquele napão hein Ó Eita porra Nossa Rapazinha de 160 Sério que foi? Olha lá rapaziada Toma Bora, bora Ó Rapazinha Ó Quebrãozinha Bora pai Daquele napão né Natalzão que fala Aquele rolezão chave né Monstrão Espero que o áudio esteja da hora pra vocês Esteja funcionando Daquele naipe Meu Deus do céu Não para pra sacar nessa pista agora Ó Cadê a placa Toda deschavada rapaziada Passando esse? Peraí a placa Amém Sproul Quegem Não para Perce Falei, 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 Falei Aquele leque né Olha o menor Toma, toma rapaziada Aqui você toma né Aí você toma Socorro, grana biela Ei brecote Por favor, eu estou Daquele leque Vai quebrãozão Pesado hein Os caras estão chapando lá devagarzinho Muito bom tio Bora rapaz, vamos dar junto Tá pai Tá, manda Monaco Ah, outro carro Tá aqui ele não é bom rapaziada Um bom rapaz Marcia, marcia Oh, oh Aquele não é a tropa das Tá querendo nada, rapaziada Só quebrou, ó, ó, pesado Ó de novo, ó aí É massa, rapaziada É massa, rapaziada Já dá dentro aí, calcário Toma Daquele naip, parça Feliz Natal Lá vem os caras lá Só sabe só, né Ó, brecote, errou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ó, vai, vai, vai Vai, Matheus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá. 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 Vamos lá.